Vanessa Camargo termina namoro com um dado do Labela, saiba o motivo, o ator ainda não aceitou o término e tenta uma reconciliação com a cantora. Isulu, proíbe o ex-genro de se aproximar de Vanessa. Fique por dentro de tudo. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber as notificações a cada novo vídeo, e deixe seu like. Você pode ser um colaborador do canal através do nosso Pix. Agora vamos pro vídeo. Após dado do Labela titubear e dizer que não sabe responder se ainda está em um relacionamento com Vanessa Camargo, descobrimos os bastidores envolvendo a relação dos dois. E, sim, caro internauta, o namoro chegou ao fim, e quem colocou um ponto final foi a cantora. Todo mundo aqui lembra quando Isulu deixou um comentário detonando o genro em público e o criticando por seus posicionamentos polêmicos e deboches ao falar de outros participantes. Pois bem. A revolta de Isulu se deu pelo fato de que Dado sabia que qualquer comentário que ultrapassasse a linha do bom senso poderia prejudicar a imagem de Vanessa diante do público que acompanha no reality. Por não ter papas na língua, Dado foi orientado a não entrar em qualquer polêmica para não prejudicá-la. Mas, ao sair e perceber que Dado não poupou suas opiniões polêmicas e deboches, o que acabou atrapalhando ainda mais seu jogo do lado de fora da casa mais vigiada do Brasil, a filha de Zezé de Camargo decidiu colocar um ponto final na relação. Dado do Labela, por sua vez, não aceitou bem o término e ainda tenta convencer a cantora dar mais uma chance ao amor. Entretanto, ele enfrenta um grande empecilhos, Zilu Camargo. A empresária tem proibido que ele se aproxime de Vanessa, que neste momento está sendo acolhida pela família e está morando com a mãe, na mansão da matriarca, localizada em São Paulo. O ex-casal ainda não havia se encontrado pessoalmente, desde que ela deixou o BBB24. Zilu tem demonstrado que está disposta a fazer a filha seguir a vida bem longe do agora ex-namorado, principalmente após descobrir as brigas do casal dentro de casa, através de vizinhos. Os primeiros indícios de que ela queria o ator bem longe vieram através do comentário em que ela o detonou publicamente. Ela não está com o dado. E tudo que ele fala na internet é em benefício dele. Ele não está pensando nela e isso é muito ruim. Já estamos tomando todas as providências necessárias, disse a empresária. Antes de Vanessa por um fim no relacionamento Dado revelou que, apesar de já ter falado com Vanessa após a expulsão dela do reality, ainda não a encontrou pessoalmente. A gente já se falou, ela está bem, está com os filhos, com a família e com o amor todo que ela precisa. Eu costumo dizer que o tempo resolve tudo e nada como ele para acertar as coisas, disse ele em entrevista ao portal Léo Dias, deixando claro que não irá desistir de ter uma conversa sincera com a amada para esclarecer todas as dúvidas. Dado Dolabella também revelou como tem sido difícil não poder encontrar com Vanessa, após ela ter deixado o confinamento da casa mais vigiada do Brasil, o coração está apertado, né? A gente se acostuma a ver todos os dias. Mas, está tudo fluindo, disse Dado, após a saída de Vanessa do BBB, Zilu Camargo tentou afastar Vanessa Camargo da repercussão negativa que foi a sua participação dentro do BBB 24, mas não conseguiu. A cantora foi expulsa, após agredir Davi Brito. No entanto, a saída dela movimentou a imprensa e os telespectadores que torciam contra. Contudo, apesar de tentar inserir aos poucos as informações do que aconteceu, Vanessa Camargo tomou um choque. Segundo informações do jornalista Léo Dias, a cantora está bem abalada com o que viu e fontes próximas afirmaram que ela não imaginava que tudo daria tão errado, Vanessa está desacreditada de tudo o que aconteceu após entender que foi a vilã da edição. Desde então, está isolada e sem interesse em atender amigos mais chegados. Fontes também contaram que sua equipe, incluindo assessoria e outros membros, ainda não tiveram qualquer acesso a ela. No entanto, rumores dão conta de que tudo não passa de uma orientação dada pela assessoria de imprensa para que Vanessa Camargo se recoloque no mercado musical e que os dois estão mais juntos do que nunca. Algumas fontes dão conta de que os dois teriam passado três dias juntos após Vanessa sair do BBB. O ator se afastou publicamente de Vanessa, mas ambos estariam juntos. A intenção, segundo alguns colunistas, é que Vanessa tente aumentar o número de shows e de publicidade surfando na onda do BBB. E você, o que acha? Acredita que tudo não passe de uma simples e audaciosa estratégia de marketing? Ou Vanessa realmente resolveu dar um chega pra lá no ator? Bem, chegamos ao final de mais um vídeo. Obrigado por assistirem até aqui. Se curtiu, deixe um like, ative o sininho e deixe seu comentário. Um abraço e até a próxima!